As estampas tem o poder de deixar sua roupa diferente daquela de sempre. Aposte e você não vai se arrepender. Deixe o seu astral nas alturas. Perca o medo e aposte em cores diferentes da que você usa no dia a dia. São diversos modelos exclusivos, criativos e ousados. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças. Eu envio para qualquer parte do país pelos correios, PAC ou CETEX. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio lote pela transportadora aérea, Latam Cargo ou Golot. Tudo com nota fiscal e número de reconhecimento da carga. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Se você gostou, dê seu joinha e se inscreva no meu canal para receber as novidades diárias em primeira mão na sua caixa de mensagem. Fico aqui, não aguardo o seu pedido. Temos com alças e leve abertura nas laterais. Com manga, com cinto regulador da cintura, com flash, com botões. São diversos modelos exclusivos, criativos e ousados. Como você sabe, Fortaleza é considerado um dos mais importantes parques industriais do país. Além do DIS, que corresponde por cerca de 70% do faturamento. Atuamos também nos segmentos de malharia, infantil, lingerie, moda praia e a chamada modinha. Roupas do dia a dia. Você poderá comprar a nossa coleção a partir de 10 peças pelo site. Vendo atacado.com Eu envio para qualquer parte do país pelos correios, PAC ou CETEX. Se sua compra for superior a 100 peças, eu envio o lote pela transportadora aérea, Latam Cargo ou Golok. Tudo com nota fiscal e número de reconhecimento da carga. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Se você gostou, dê seu joinha e se inscreva no meu canal para receber as novidades diárias em primeira mão na sua caixa de mensagem. Fico aqui no aguardo do seu pedido. Para comprar é simples. Você me diz quantas peças vai querer. Eu calculo o frete pelo seu CEP. Você deposita o valor em uma das minhas contas. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envio o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio. Se sua compra for a parte de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, croppets, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Nossa coleção de saia social em tecido plano e begaline, você poderá comprar com diversas cores e modelos nas numerações P, M e G. Acesse meu site vendoatacado.com para estar copiando todos os modelos e inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail, assim que eu postar. Esse é o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça seu pedido agora, tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio.